Bom dia, bom dia, bom dia! Tá piscando? Então tá gravando. Agradeço a vocês que acessam o meu canal. Meu nome é Aguirre Faria. Falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Fiz uma entrega lá na Sociedade Hípica. Agora eu tô indo lá no... Opa! Na Vale Tour. Tiozinho, ia ajudar na seta, hein, tio? Não custa nada ajudar na seta. Pra mim eu pensei, ó, pra que o cara da Paraty aqui ia... Celular e volante. É perigo constante. Cortar aqui pelo portal das colinas. Senão eu tô ferrado. Vou virar lá na frente. Da FEG, do Fórum, tô ferrado. Nossa, tio, eu ia cortar ele aqui, ó. Nem vou, né? Deixa eu ver ali. Corto aqui na lombada, ó. Mais fácil. Ele é obrigado a frear, senão ele leva um coice de baixo pra cima. Ó, sacazão aqui, ó. Sacazão. Calma, tartaruga, calma, menina. Pega leve, pega leve. Vai, tio, vamos, 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 irmão. Vamos, vamos. A mão é sua. Setinha pra virar, né? Tem jeito, né? Perguntou pra nós, né? Não dá, não dá. Perguntar. Se o cara ligar, perguntar, a gente informa. Se pode ou não pode. Gente, desculpa aí, eu tô falando sozinho, pensando alto. Cidadão, tá com a parede na casa dele. Pintada. Só que a tinta que ele pintou, ó, há um ano atrás, tá descascando a tinta. Avisei ele, ó. Leixa passa fundo preparador de parede. Vai lixar pra tirar toda aquela tinta que já tá descascando. Pode passar uma lixa grossa, 80. Lixa ferro é mais resistente. Que ela é feita com esferas de ferro e de lona. Pós-alixamento, passa fundo preparador de parede, base e solvente. Não base água. Beleza. Falei pra ele, saiu há uns, mais ou menos, quatro meses atrás. Pra depois pintar, né? Passa fundo preparador de parede, base e solvente, e depois pinta. Avisei ele, não escutou. Contratou um pintor, passou seladora pra parede. Tá descascando tudo de novo. Bom, a gente tá no mundo pra ajudar, né? O cidadão não escuta. Aí vem a... Aí vem a bomba. E aí vem a bomba. E aí vem a bomba. Agora eu vou pegar uma ruimha que eu não gosto. Mas fazer o que, né? Faz parte. Podia pegar a passarela aqui, ó. Só que é o seguinte. Se a Polícia Rodoviária Federal, PRF, pegar, há uns quatro anos atrás, tava R$ 750,00 a multa. E cinco pontos na carteira. E cinco pontos na carteira. Então, né? Não gosto de andar aqui, ó. Estrada de chão. Somente motinho assim, baixo. Mas, né? Creio eu, já deve estar uns mil, mil e pouco. Então, pelo bem-estar da minha carteira, ou, né? Do dinheiro, digo que vou por aqui mesmo. Tá louco? Se a Polícia Rodoviária Federal pegar na passarela, irmão, moto, tchau. Sem chance. Creio que esteja um barão, um barão e pouco. Tá louco? É ruim? Dá esse dinheiro aí pro governo? Tá louco? Pode não, tá louco? Um barão é essa crise que tá? É ruim, é? Vou pegar aqui o túnel, ó. Já sai lá na valetour. Obrigado, irmão. Falou, obrigado, obrigado. Calibrei o pneu da tartaruguinha. Tô achando que vou ter que parar no poço depois, que eu vier do almoço. Aí o pneu vai tá mais frio. Fazer nova, calibrar, diminuir. Coloquei 30 na roda de trás e 27 na frente. Aí, ó. Viu onde o cara olha? Ele olha pra lá, mas aonde que ele tem que olhar e não olha. Brincadeira, viu? Eu vou jogar 28 na roda de trás ou 25 e uns 20 na roda adianteira. Ela tá pulando muito. Motel Carimbó. Motel Carimbó. Aí é onde tudo acontece. Tudo acontece. Tudo se pega. O senhor vai dar ré. Falou pra vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Vem aqui pra você ver. Vem. Só com o pezinho na sua cara. Ixi, é. Ainda mais com essa bota aqui de segurança. Bico de aço. Sem chance. Falou pra vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, é nóis. Aí tudo parado. Fazer o quê? Faz parte. Falou. Tchau, tchau. Obrigado.